Socorro! Alguém me tire daqui? Que foi? Não é da sua conta como eu fiquei preso aqui. Alguém ajude o poderoso troll a sair daqui. Olá careca esquisito, do que você está brincando? Não estou brincando de porra nenhuma Janino, não está vendo que estou preso nessa grave. Quer que eu te ajude a sair daí careca esquisito? Não. Eu quero que você vá na minha casa e me traga uma cerveja e uma revista. Está bem, já volto careca esquisito. Espera aí, eu estava só brincando Janino, volta aqui e me ajude a tirar a minha cabeça da grade. Puta merda. Mas que pirralha idiota? Azulcila azulcila. Que ótimo. Agora essa zila idiota veio aqui me encher o saco. Porque não faz uma coisa útil uma vez na vida e me ajuda a sair daqui. Azulcila com fome. Azulcila quer burritos. Ah vai embora daqui sua zila idiota? Azulcila fazendo caquina. Ah não. Nem pense nisso. Puta que pariu. Maldita zila idiota. Agora vou ser obrigado a ficar sentindo esse cheirinho doce de cuco de zila. Vaca chifruda, que bom que você apareceu. Poderia me dar uma chifrada para eu poder sair daqui? Hoje não estou a fim de te dar uma chifrada troll. Vamos lá porra. Me dê uma chifrada, seu hambúrguer com patas fedorento e repugnante. Eu não estava com vontade de te dar uma chifrada hoje, mas ela voltou rapidinho. Ótimo. Me chifre se você tiver coragem. Agora sim vou me soltar dessa porra dessa grade. Mas que merda. Maldita vaca chifruda inútil do caralho. Agora fica espremido na grade. Maldita vaca chifruda.